Temporal em Umoaramba, uma forte pancada de chuva caiu na tarde de ontem por volta das 4h30. Algumas ruas ficaram completamente alagadas, além de outros estragos terem sido registrados pela defesa civil da cidade. A chuva invadiu a cidade, em pouco tempo fez inúmeros estragos. Nas proximidades do Country Club e da Prefeitura, as ruas ficaram completamente alagadas, uma verdadeira enxurrada. A situação não foi diferente em outros pontos da cidade. Na avenida Presidente Castelo Branco, perto do Bosque do Índio, a cena parecia de destruição. Quem viu a chuva chegar ficou assustado. A chuva começou muito forte, bastaram apenas 15 minutos para que vários lugares ficassem alagados. Aqui neste estabelecimento, a lama entrou dentro da loja e agora os funcionários trabalham na limpeza. A água subiu mais de 4 centímetros além do degrau de entrada. A dona da loja acredita que bueiros entupidos e a tela de proteção do Bosque do Índio contribuem para o mau escoamento da água. Molhou todo o meu estoque, chegou 4 ou 5 centímetros e a gente já tem um degrau gigante aqui. Estragou um monte de coisa, produto, a gente vai ter um prejuízo muito grande, além das horas de trabalho. Este carro que estava estacionado bem em frente ao bosque ficou nesta situação. Toda a sujeira da rua entrou dentro do veículo, que estava com as portas e vidros fechados. Não deu tempo, quando a gente veio ver, a chuva já tinha, não dava mais para tirar daí do lugar não. Daí caiu num bueiro ali, não podia sair, não deu tempo de acudir não. O carro chegou a se arrastar? Chegou a se movimentar com a força da chuva. Mais ou menos, mais de metros assim? Mais de metros. Quanto mais ou menos? Mais ou menos uns dois metros, uns três metros para ser exato. Alguns telespectadores encaminharam vídeos dos pontos mais críticos na cidade. Nas redes sociais, muitas fotos e vídeos compartilhadas. E hoje pela manhã, o que se via era comerciantes limpando as lojas e calçadas. Perto do Bosque do Índio, funcionários da prefeitura estavam também fazendo a limpeza das ruas e tirando terra e sujeira dos bueiros. Na ponte do Panorama, novamente, tudo interditado. No momento da chuva, um motociclista quase foi arrastado pela enxurrada. E ontem tive uma situação diferente, que um rapaz estava passando de moto na hora, né? A gente até socorreu ele, que ele caiu, a enxurrada arrastou ele e caiu perto do buraco ali. Por pouco ele não foi junto com a moto para dentro do buraco. A gente deu uma ajuda, uma força para ele, senão ele, uma hora dessas, estaria morto, né? Os moradores passam por esse transtorno toda vez que chove forte por aqui. A ponte do Panorama, há um ano, caiu pelo mesmo motivo e foram meses para ela ficar pronta novamente. Agora, a preocupação de quem mora por aqui é que leve novamente tanto tempo. A enxurrada toda vez é a mesma coisa, enche de entulho, enche de lixo, os moradores ficam aí nessa situação aí, ó. Tem que passar no barra aí para ir trabalhar, a pessoa está toda limpinha, tem que sair de casa e passar dentro do barra aí. De acordo com a Defesa Civil, apesar de ter sido tão pouco tempo de chuva, o atendimento ficou restrito à área central. Apenas duas famílias foram atendidas por eles. Foram duas famílias que foram solicitadas para que saíssem dos seus lares, até mesmo pelos riscos, né? Que se comprometia a questão até mesmo da estrutura de suas residências. Então, foram duas famílias que foram aí retiradas dos seus lares e alguns pontos de atendimento também na região central. Mas também tivemos aí alguns alagamentos e algumas residências que foram já atendidas naquele momento. O Serviço Social acompanhou essas famílias hoje pela manhã. Uma delas é no Jardim Paraíso. A dona Cleonice, que é vizinha, apesar de não ter tido a casa invadida pela água, também ficou assustada. Porque a água começou a entrar dentro de casa, né? Daí teve um, um ficou abrindo a valeta ali, canchada, para a água não vir muito forte. O outro ficou aqui com a vassoura e o outro lá com o rodo, né? Porque senão tinha entrado dentro de casa. Toda vez que chove forte é desse jeito. Toda vez que chove forte é assim. Música Música